Boa tarde, está começando mais um Redação e Forma do RR Online. Para marcar a Semana do Meio Ambiente, as unidades do Poupa Tempo do ABC irão promover uma série de eventos para conscientizar a população. Aqui em São Bernardo será exposto uma maquete do Sistema de Saneamento Básico e Tratamento de Água e Esgoto da cidade, além da distribuição de gibis educativos da Turma da Mônica para o uso racional da água. Já em Diadema, a unidade móvel da Sabesp ficará na parte externa do Poupa Tempo, atendendo os cidadãos que desejam parcelar as contas atrasadas, reduzindo a demanda e o tempo de espera no posto. Os eventos ocorrerão do dia 4 ao dia 8 de junho, nos horários de funcionamento do Poupa Tempo. Para mais informações, acesse o nosso portal RR Online. Lá tem mais notícias sobre a região. Até mais! Tchau!